O início do capítulo 5 do livro de Josué relata um pedido que Deus fez. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncindar os filhos de Israel. A razão do pedido divino era que esta nova geração de homens que havia nascido durante a jornada de 40 anos no deserto, não participou da circuncisão realizada logo após a saída do Egito. Não sei se você sabe, mas a circuncisão era uma pequena cirurgia feita em todos os meninos judeus, que representava sua pertença ao povo judeu e à aliança de Deus. Quem não fosse circuncidado não era considerado judeu. Geralmente quando o menino judeu completava 8 dias de vida, era realizada uma cerimônia onde se retirava um pequeno pedaço de pele chamado prepúcio do órgão genital masculino. Esse procedimento não causava danos físicos, em alguns casos e até benéfico para a saúde, mas servia como sinal que ficaria sempre a marca no seu corpo para lhe lembrar. A origem deste ritual remonta à aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Deus prometeu a Abraão que seria pai de uma grande nação. Porém esta promessa parecia difícil de ser realizada na vida do patriarca, pois sua esposa era estéreo. A Bíblia relata que tentando então ajudar a Deus, Abraão deitou-se com sua serva chamada Agar, e ela concebeu e deu à luz a um menino chamado Ismael. Porém depois desta tentativa errada, Deus apareceu a Abraão e lhe disse que Sara que seria a mãe do filho da promessa. Sara então de forma milagrosa engravidou e deu à luz a Isaac. Neste contexto surge a cerimônia de circuncisão, a qual dentre os vários simbolismos que carregava, servia para lembrar que a descendência de Abraão não era fruto do esforço humano, mas do poder de Deus. Não foi seu órgão genital que foi responsável por toda a nação israelita, mas foi uma intervenção divina que fez com que o maestério se tornasse mãe. E de fato no livro de Josué, encontramos um grande povo prestes a conquistar a terra de Canaã. Todo este cenário apenas comprova que a promessa que Deus fez a Abraão não era falsa. Ela se cumpriu. O povo de Israel era a grande nação prometida ao patriarca que deixou tudo para seguir a ordem divina. Sim, Deus tarda, mas não falha. E não são nossos esforços que determinam nosso sucesso. Eles ajudam, mas é a graça e o poder de Deus que fazem o impossível se realizar. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace. Música